O seguinte, um caminhão foi furtado em Cacilândia, mas a polícia conseguiu recuperar, vamos ver. Boa! E agora falando da região, a polícia rodoviária federal PRF recuperou na noite da última terça-feira em Água Clara um caminhão furtado em Cacilândia no último domingo. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262 quando encontraram um caminhão Mercedes-Benz com placas de Sombrio, Santa Catarina, estacionado às margens da rodovia. Os policiais não avistaram ninguém no local. Em consulta ao sistema da polícia, a equipe descobriu que o caminhão possuía registro de furto em Cacilândia desde o último domingo, dia 19. Foi realizado contato com a pessoa que comunicou o furto e o veículo foi encaminhado para a Polícia Civil em Água Clara. Bom, por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins.